Mas eu não vejo uma perspectiva boa, eu vejo o governo cada vez mais sendo estrangulado e até mesmo uma possibilidade dele não conseguir chegar até o fim. Olha que coisa curiosa, Serrão. Vou criar uma imagem para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, melhor dizendo. Nós estamos há 10 meses e meio e uma semana de governo ainda. É mais ou menos isso. Não, há 11 meses nós estamos. Há 11 meses de governo, 11 meses e alguns dias. A sensação que dá... Sabe aquela semana que você trabalhou tanto na segunda e na terça, quando você acorda na quarta-feira e diz, graças a Deus que já é sexta? Não, você trabalhou tanto, 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 que a sensação é que já está no último dia da semana, que é o sábado, que é o dia de trabalho. A sensação que tem nesses 11 meses é isso. Fizeram tanta coisa atrapalhada e estão já criando um esgotamento na sociedade brasileira que a sensação que tem é que ano que vem não vai ser eleição para prefeito, vai ser eleição para presidente da república e ninguém aguenta mais. A realidade parece que vai chegar mais cedo do que a gente imagina para atropelar o governo. E o negócio é tão curioso que o próprio presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez 25 viagens ao exterior. Ficou 75 dias fora do Brasil. Nem ele está aguentando ficar aqui. Nem ele está aguentando ficar no país sob o governo dele. É, nem ele está aguentando. Isso é sintomático. Isso não é uma brincadeira. Isso é sintomático. O terceiro mandato de Lula era previsível que ele não teria saco para governar. Esse foi o preço pago por quem fez o L, por quem apostou nessa canalice. E pelo sistema estúpido de poder que colocou esse cara de novo na presidência. O preço, vocês do poder, vão pagar caro por isso aí. A gente brasileiro vai sofrer. Mas talvez a história às vezes ensina que a gente precisa passar por momentos de sofrimento para ter depois um renascimento, um aprimoramento real na vida. Eu acho que nós estamos passando essa fase. Já que eles são marxistas, parte expressiva deles, parece que o Marx dizia o seguinte. A história se repete, mas como farsa. Isso. Está se repetindo e a farsa está cada vez mais explícita para todo mundo. Não à toa, até aqueles que fizeram L, eles já estão fazendo assim, ó. É. Meu Deus do céu, como é que eu faço com aquele L? Vamos reduzir a altura do L e aumentar os pés do L. Ou seja, já estão vendo que aquilo que existia antes do L tinha coerência. É, e no caso brasileiro a história se repete como farsa e os farsantes são mais profissionais que nunca.